Nós vamos sofrer inexoravelmente. Que pena que nós estamos vivendo uma época em que somos levados a tamponar os nossos sofrimentos, a criar ilusões de prazer que se desmancham tão rapidamente. Quando falamos que a percepção da nossa finitude pode nos ajudar a dar um sentido diferente a nossa vida, estamos falando que o mergulho no sofrimento é que nos dá essa chance de darmos um salto à busca de superações possíveis e não estamos sozinhos. E é isso que podemos pensar, que nessa busca, porque nós somos todos interligados, porque o nosso tempo de vida é um tempo comum a todos? Que sentido tem o nosso tempo de vida se não ser um tempo de convívio com outras pessoas? Que sentido tem o nosso tempo de vida? 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 Que sentido tem o nosso tempo de vida?